Música Olha só, panorama que legal lá o sol né Tamo junto galera, canal clandestino channel aí mais uma vez com vocês Nós diz eu nas veias Novela pra marcha como sempre, estamos aqui nas proximidades Entre proximidade, acho que está mais perto de Swindon que de Oxford Passei por Oxford agora, agora nada, já tem tempo já Isso aqui é a 417, 7h43 da manhã, temperatura 2 graus Acho que aqui está mais perto de Swindon Mesmo que seja na região de Oxford ainda Bom, que seja né, o Swindon Oxford nós estamos aqui E acho que é obra né, é obra Será que é obra? Ah não, tem uns galpão ali, não sei se é obra ou... Tem um monte de especificações aqui na nota né Stamford Nos galpãozinho ali né, acho que vai ser Loja de material de construção Como é que a galera está aí? Está todo mundo de boa? De boa na lagoa? Tem que entrar ali dentro ali Deu uma escorregadinha né, sem vergonha Asfalto está congelado né, você deu uma puxadinha de lado né Vamos quebrar a mola aí O pessoal fala que não vem quebrar a mola aqui Olha aí ó Olha aí o bichão aí Vamos ver o nome da empresa Empresa R.E.D. McKayna R.E.D. McKayna O McKayna McKayna, McKayna Sound Traffic Empresa de transporte Foxdale Foxdale Whitehorse Whitehorse Ocado Ocado Não sei o que lá das quantas Aquilo aqui ó Bom Ou eu cheguei cedo demais Que horas são? São quase 8 horas na manhã E não tem absolutamente ninguém na empresa Aqui ó Onde ele fica o maior Onde ele fica o maior Onde ele fica o maior Então Agora eu não sei se é só essa parte de cá Ou se a parte de lá também é Porque lá tem outro portão, parece que tá aberto Mas eu acho que é só de cá Que tá até separado ali Acho que do lado de lá vai ser outra empresa Negado eu começo a trabalhar meio dia Caralho E aqui não tem horário nem nada Bom, vamos chegar um pouquinho pro cantinho aqui E vamos esperar eles aí Porque se eu enfiar o caminhão ali dentro E quando eu chegar com o carro eu tenho que sair Ou se não eu posso enfiar ali também Vamos lá sujar as rodas lá Vamos lá Vai começar às oito da manhã Vamos esperar aqui Ou melhor Tá escrito ali que não pode parar aqui na porta Então vamos puxar pra lá de novo Parece que alguém vem aqui e encheu o saco Os caras vêm aparecer nove horas da manhã Mas tá de bobes Vamos sair de rézinha aí Na maciotinha Na moralzinha De boinha na lagoinha Deixa eu aproveitar aqui já Pra ligar lá pro O patrão Capitão Boss A gente já Ver pra onde que ele manda a gente Seve, eu estou aqui Boa, ok, faça o caminho para Tilbury, você tem o trailer 504, não é? Uh, deixa eu ver 504, sim, FBR 504 Sim, sim, pode você faça o caminho para Tilbury, por favor? Tilbury? Sim, eu vou enviar um carro para o carro, mas tem que voltar para o meu jardim Ok, ok É um carro de carro, sim? Ok, ok Eu vou enviar ele, levá ele e me dê um abraço, mas cuidado com eles, porque eles são os que mudam Ok, então eu me lembro, ok, ok, não tem problema Ok, obrigado, cadê? Ok Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ih, vamos lá carregar aquele tijolo de bosta lá, né? Ei, olha aí que povo chega, 10 horas da manhã Tilbury, Tilbury, deixa eu ver se eu tenho aqui, Tilbury 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 Docks É lá do lado de Londres, né? 124 milhas, chega lá meio-dia, velho Meio-dia O povo começa a trabalhar 10 horas da manhã aqui nessa caceta aqui É, vidão, hein? Até eu quero aí Colocar o papel aqui de volta na pastinha aqui Pra não perder, né? As notas Aí, oi Agora vamos pegar pra... Acho que vai me mandar voltar ali onde eu tava E pegar a direção M4, né? Rodovia M4 Tomar um cafezinho aqui Só pra dar aquela... Aí, oi Agora sim É, mandar virar a esquerda aqui mesmo Voltando lá onde eu tava Vambora Esse... Minha panelinha que eu faço café aqui Esse... Esse tijolos aí que a gente vai carregar Ele é uma bosta Uma merda Ruim pra caramba, né? Os pales que vem da... Acho que da Holanda Eles não são amarrados com a... Geralmente eles passam a fita, né? Nos tijolos E passam um plástico bem... Bem rígido, né? Bem grosso, né? E aquele plástico ali Eles aquecem É um plástico O plástico praticamente encolhe ali na... Nos blocos, né? De tijolos E deixa eles bem compactos, né? Esse daqui não Esse daqui você vai dirigir E ele vai mexer, né? Tipo... Não é firme Então assim, o cuidado com ele É bem... Redobrado, né? Porque o motorista nosso jogou Derrubou a carga dentro do porto lá, né? O cara não chegou nem... Nem saiu na rua, né? Na rotatóriazinha dentro do porto ali E jogou tudo no chão Então assim, uma carga bem enjoada, né? Não é seguro, né? Vamos falar assim Vai... Envolverão O freio motor daquele colega lá também é top Senti daqui Na hora que ele freou na curva ali Eu senti Tamo junto Porque o cara quando tem um freio motor top igual o nosso É broderagem Assim, é brother É na broderagem total Vai, peraí Mas vai mandar eu voltar lá pra A34, navegador? Vai fazer isso aí mesmo? Como é que é? É, né? Tá mandando Bora Olhei no mapa de novo aqui Realmente aqui é Swindon E Oxford, né? A gente tá entre os dois aqui Tá indo dentro da província aqui Da Conté Ou Promície Eu não sei bem o que eles chamam aí De... Oxford 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 Pergunta de alguns amigos aí Por que que As estradas assim Aqui são tão apertadas É um continente antigo Meu brother Quem tem essa curiosidade É um continente antigo Então o espaço É aquilo que é Ou seja, pequenos Isso aqui antigamente Eram as estradas rurais Não tinha asfalto nem nada Com o tempo a cidade foi crescendo em volta Foi Digamos que o progresso Foi chegando durante os anos E o que era pra ser de terra As estradas rurais Meteram asfalto em cima Mas penso eu Que eles não tinham aquela Eu acho Naquela época ali Não tinha a ideia Que poderia ter o tráfego O trânsito Que tem agora O fluxo de veículos Que tem agora Parte de Londres Que Londres Já desde Vários anos atrás Quando os carros Eram bem poucos Já ali Os políticos ali Já estavam estudando Já As estruturas Pra Pra fluir bem O trânsito Mesmo tendo poucos veículos Mas eles já Já tinha na cabeça Já que ia ser uma cidade grande Tudo mais Então Já colocaram num jeito Que Que fluia bem Apesar que agora Tá completamente Entupida de carro Mas for olhar Londres A respeito de algumas Outras capitais Europeias O sistema Aviário deles É bem Bem legal Tipo Roma Apesar que Roma Não pode nem fazer Uma comparação Com Londres Roma é Roma Enquanto os romanos Já estavam lá Tomando cachaça E Tinha um senado E já tinha Privado Já tinha tudo Os ingleses Estavam aqui Comendo banana Em cima de árvore Então não pode fazer Uma comparação Mas andando dentro De Roma Não tem estrutura Nenhuma As estradas É tudo beco Tudo bequinho Pequenininho Rua apertada Carro pra todo lado Gente pra todo lado E moto pra todo lado Então tipo assim Não tem estrutura Nenhuma Porque cresceu A cidade em volta E Não tinha uma base O povo construiu De qualquer jeito E ficou Durante os anos Ficar Apesar que Obviamente A pessoa pensa Pô Que daria pra Meio metro pra lá E meio metro pra cá Daria pra ficar Um pouquinho mais larga Radar aqui Radar veio Estrada é apertada Mas radar tem sempre Mas isso assim São estradas antigas Bem antigas Então Muita diferença Em vez de ser Sem asfalto Em vez de ser de terra É asfaltada Então Pensa numa estrada de fazenda E está entrando numa fazenda Com asfalto São esses assim Nesse caso Nesse caso aqui Que é uma A A400i Seria Nos anos pra trás Digamos uma rodoviazinha Que ligava aí uma cidade Mais ou menos importante A outra Digamos aqui No caso aqui As minhas costas Aqui está Swindon E aqui pra frente Está Oxford Então Essa aqui seria Uma das principais Que ligava Essa cidade A outra Então aqui seria Uma rodovia Naqueles tempos ali Agora já não é mais Agora virou aí Uma estrada secundária E as rodovias São aquelas Que tem a M Em vez de ser A É M Motory Mas resumindo O motivo É porque é um continente Antigo Antigamente Não tinha estrutura Não tinha Acho que Tem só eu Que nos anos De 1200 1400 1500 Eles não pensavam Vão fazer uma avenidona De sete faixas Aqui Porque aqui Vai passar carreta Vai passar isso Tipo assim No medieval Aquele tempo ali Eles não pensavam Em nada Disso aí Então a coisa Que eles pensavam Naquela época lá É construir igreja Uma praça Grande na frente Olha o animal Aqui Bambi Olha um Bambi Ali São Paulino Ali Tive o São Paulino Ali na beira da estrada Eles pensavam Em construir igreja Um pilar Bem no meio Da porta da igreja Pra queimar o povo vivo Só Guilhotina Pra cortar a cabeça Dos caboclo Não tinha muita preocupação Em construir estrada Que horas? Tive o carro Tive o carro Uma Tive o carro Aqui Tive o carro Tive o carro Tive o carro Obrigado.